Aparecido Mineiro Duro de Santa Juliana Tem que botar para as cá, José Hilton Aparecido É hora de separar os homens das crianças lá É hora de com certeza separar os homens dos meninos lá José Hilton Aparecido, ele vai, ele vai no Toro Carasco Representa esta gente que representa Santa Juliana Mineiro Duro Esse é o único esporte no mundo, José Hilton Que mexe com consciente e subconsciente lá Ele vem conduzindo por ali, é Toro Carasco Pulso o braço esquerdo, o menino que vem O povo ficou me sentando, foi na porta da minha direita Abre a casada, é José Hilton Aparecido, Carasco Pagueiro, sentado, posicionado como basta Eu sou de separar, eu ganho do joelho no gol De sabatão e pulou no sul, fora daí José Hilton Aparecido Meu irmão Marias, você diz que ele gravou, meu companheiro